Hello, hey, hey, unicórnias e rei unicórnios, tudo bom? Bom, meus amores, o vídeo de hoje trouxe pra vocês que eu vou estar fazendo um outro sorteio. Que sorteio é esse? O sorteio vai ser de 10 inscritos, tá, meus amores? Quantos ganhadores vai ser, gente? Vai ser só um ganhador, por quê? Porque vai ser muito difícil poder dar os 10 inscritos, tá? Em 5 contas, então, vai ser só um ganhador nessa vez. Bom, as regras são as mesmas, tá? Você tem que colocar... Nossa, pra iniciar eu errado. Você tem que colocar nos comentários 5 números de 1 a 100, tá? E nesse daqui não vale colocar reserva, tá? Como sempre, pode fazer com outras contas e packs, tá? Bom, pera aí, tá? Bom, o nosso canal tá com 259 inscritos, tá? Eu vou fazer o resultado do sorteio quando ele chegar aos 270 inscritos, entendeu? Quando ele chegar aos 270, eu vou estar fazendo o resultado do sorteio, tá? Eu sei que é muitos inscritos, mas eu vou estar fazendo quando chegar aos 270 inscritos, tá? Bom, então faça, tá? Se inscreve aí. Se você tem contas, se inscreve também nas suas contas, tá? Porque o canal vai crescer mais rápido, tá? E também vai ser mais rápido de eu fazer o resultado do sorteio para vocês, tá? Bom, no vídeo que eu fiz antes, né? Eu falei que o resultado do sorteio ia sair 4h30, mas não saiu, tá? Saiu um pouquinho mais cedo, né? Mas, né... Então, se inscreve, dá like nesse vídeo, tá? Então, não vale comentar reservas nem nada, tá? Só vale o número mesmo, tá? É só 5 números, tá? Só 5 números, né? Como eu tô falando De 1 a 100, tá? E é só isso, tá? Então, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações, tá? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Um beijo, beijo e tchau. Tchau, tchau.